Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito da química B, aula 12. Ainda estamos falando a respeito de estequiometria. Então, o importante é que a gente tem que lembrar que a equação tem que estar devidamente balanceada e que, além disso, eu preciso ter um padrão e um problema. Ou seja, se o problema me dá um valor em massa, eu tenho um padrão em massa. Se o problema me dá um valor aqui em mol, eu tenho um padrão em mol. E se me der volume, eu tenho que ter um padrão em volume. Lembrando que a ideia dos volumes é especificamente para estado gasoso, quando eu sei as condições. Então, vamos lá. Eu vou te convidar inicialmente comigo para o exercício 1. Então, 12.01. Vamos acompanhar lá, por favor. Ele me dá uma equação. O problema diz lá, a massa de cal e o volume de CO₂ na CNTP obtidos pela pirólise de 50 gramas de CaCO₃ são respectivamente. Então, o que eu tenho aqui, o CaCO₃, para cá produzindo o CaO mais o CO₂. O CaCO₃ aqui que nós temos é sólido. O CaO que nós temos aqui é sólido. E o CO₂ é vazoso. Tá. A informação que é passada são 50 gramas de CaCO₃. Então, para cá, isso é um dado do problema, vai aqui na segunda linha, 50 gramas de CaCO₃. Aí ele pergunta, a massa de calviva, X, que é o CaO, e o volume de CO₂ medido na CNTP. Agora, a partir disso daqui, eu tenho que ter uns valores padrões aqui determinados. Então, observe. Como aqui o que ele me passou foi uma massa de 50 gramas, aqui tem que ir a massa molar do CaCO₃, que ele informou, que é de 100 gramas para cada mol. Como que eu tenho aqui exatamente 1 mol, então são 100 gramas aqui para cá. A mesma linha de raciocínio se aplica aqui no CaO. Ele me deu a massa molar. O que eu quero aqui é uma massa de CO, então aqui entra a massa molar, que são 56 gramas. Já para cá, o que eu quero é o volume na CNTP. Bom, vamos lá. Eu posso calcular, Cláudio, diretamente o volume aqui? Sim, eu posso. Desde que aqui seja gasoso, aqui é, e eu saiba as condições. Ou seja, CNTP, onde 1 mol de gás ocupa 22,4 quilos. Agora, minha conta está toda armada. Basta eu simplesmente multiplicar isso aqui e cruzar. Ele não fala nada a respeito de rendimento, nem pureza. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, feito, ou verificar a proporção. Caiu pela metade, aqui vai cair pela metade. E o meu x aqui vai ficar, então, correspondente a x metade de 56, que são 28 gramas. Beleza isso? Então, esse é o primeiro ponto para cá. A mesma linha de raciocínio se estende aqui. Eu multiplico cruzado 50 vezes 22,4 divido por 100. Vou verificar a proporção. Caiu pela metade, caiu pela metade, vai cair pela metade aqui. Onde, então, o meu volume aqui será igual a 11,2 litros, que é a metade de 22,4. Isso me dá como alternativa correta letra A. Problema de número 2. Então, dá uma olhada lá. O ácido nítrico em excesso reagiu com 200 gramas de cobre metálico, puro, conforme a equação química a seguir. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume produzido de NO2 em litros é de aproximadamente. Tá. Observe que ele fala a respeito do ácido nítrico estar em excesso e dá uma massa de cobre correspondente a 200 gramas. Então, isso significa dizer que ele colocou mais do que era necessário de ácido nítrico para garantir que todo o cobre vai reagir. Então, os 200 gramas aí que você tenha de cobre vão reagir totalmente, já que eu tenho ácido nítrico em excesso, tá? Então, vamos lá. A equação está aqui, vamos só conferir se ela está devidamente balanceada. Um cobre, um cobre. Quatro hidrogênios aqui, quatro hidrogênios. Aqui para cá eu tenho quatro nitrogênios aqui, dois e dois, quatro. Doze oxigênios. Aqui tem seis com quatro, dez, doze. Fechou. Beleza. Vamos colocar os devidos valores agora aqui para cá. Então, o que nós temos aqui? São 200 gramas de cobre, não falou nada a respeito da pureza, certo? Aliás, diz que é puro. Então, para cá, são 200 gramas de cobre puro. Depois, o excesso e a pergunta é o volume de NO2 gasoso na CNTP. Então, o volume aqui nas CNTP. Agora, vamos pôr a linha padrão, que vai aqui em cima, que corresponde às massas molares ou ao padrão que é necessário colocar. Como aqui a massa foi dada de cobre 200 gramas, o que tem que vir aqui é a massa molar do cobre que ele informou, que é 63,5 gramas. Já para cá, o NO2 é gasoso e eu gostaria de determinar o volume dele na CNTP. Na CNTP, um mol de gás ocupa 22,4 litros e, na verdade, o que eu tenho aqui são dois mols de gases. Então, dois mols vai dar 44,8 litros para cá. Bom, agora eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Para cá, 200 vezes 44,8 dividido por 63,5. Ou, então, o que eu faço é verificar a proporção, quando a proporção é fácil de ser identificada. Nesse caso, não é tão simples, o ideal é que se faça a regrinha de 3. E esse volume vai dar um valor de aproximadamente 141 litros. Certo? O que dá como alternativa correta letra I. Tudo bem? Questão de número 3. Então, acompanha lá comigo. A decomposição de uma amostra pura de clorato de potássio, Cacélio A3, conforme apresentado na equação química abaixo, gerou, ali que você tenha, 2,7 litros de gás oxigênio medido na CNTP, considerando o comportamento ideal do gás. A partir disso daqui agora, o que nós vamos fazer é trabalhar aqui com a relação, e como ele quer em número de mols, a quantidade em mol de sal de composto é, eu vou trabalhar com o número de mols e volume. Então, vamos colocar os dados aqui para cá. Primeiro, o sal, que é decomposto, é o Cacélio A3. Então, para cá, eu vou ter N aqui, o número de mols, que é o que eu pretendo encontrar aqui para cá. Feito? Depois aqui, eu passo a ter o volume. Para cá, é na CNTP. Então, observe, ele tem 2,7 litros aqui. Feito? Lembrando de novo que eu posso calcular diretamente em litros se a substância for gasosa, como é o caso aqui, e eu souber as condições. Então, é CNTP, a gente já sabe as condições, posso usar isso aqui. E agora, vamos colocar os padrões. Observe que agora, o que é diferente é o seguinte, isso aqui não é em massa, é em mol. O padrão em mol corresponde ao coeficiente à frente. Então, nesse caso, 2 mols aqui para cá. Já aqui, seria o respectivo a 3 vezes 22,4 litros, que são 3 mols aqui presentes. Então, 3 vezes 22,4 litros, dá 67,2 litros aqui, que é 22,4 vezes 3. Eu vou multiplicar agora isso aqui, ou seja, o 2 vezes o 2,7 e o N vezes 67,2. Então, agora aqui, isso daqui vai me dar um N, valor aproximadamente 0,08 mol. Certo? O que me dá como alternativa correta, letra C. Note que não há maiores problemas em eu trabalhar com unidades diferentes nas colunas, como a gente havia comentado na aula anterior, tá? Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, numa prova objetiva, obviamente. Tá certo? O único item que você tem que cuidar é que se na coluna que você tem, eu tenho a mesma unidade. Tudo bem? Agora, de uma coluna para outra, eu posso trabalhar tranquilamente com unidades diferentes. Feito, turma. Vamos lá, então. Questão agora de número 4. Vamos dar uma olhada lá. A combustão completa do gás propano pode ser assim equacionada. Então, vamos conferir se ela está devidamente balanceada. 3 carbonos, 3 carbonos, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios, 6 e 4, 10 oxigênios, 10 oxigênios. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes de CO2 e de água produzidos na queima total de 15 litros de propano serão respectivamente. Vamos começar aqui, só relemrando alguns conceitos. Vou pegar a equação de Clausius-Clapeyron, PV igual a N vezes R vezes T. E vamos eliminar aqui o seguinte. Numa situação igual a essa, tem que tomar cuidado. O que ele determina aqui? Ele falou que todos os constituintes estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Pressão não é uma variável para essa reação, muito menos a temperatura. E o R também é uma constante. Isso significa dizer que o que ficou efetivamente foi a seguinte relação que é dada aqui. V e N. Essa relação de V por N aqui, que eu estou demonstrando, é possível associar diretamente aqui nessa nossa equação. E como eu faço isso? Então, vamos lá. Observe que aqui à frente do propano, o valor que eu tenho é 1 de 1 mol. Então, é como se eu tivesse 1 mol ou 1 N mol, que seria esse 1 aqui à frente. Para cá, eu passo a ter 5 N mols de O2. Para cá, 3 N mols de CO2, aqui, constante. E para cá, 4 N mols aqui de água. Então, isso é o que nós temos para cá. Como N é igual a V, observe que eu vou associar, agora é isso aqui, da seguinte maneira. 1 N, só que essa relação aqui só é válida para gases. Então, 1 N vai corresponder a uma unidade de volume, que se fosse NTP, seria 22,4 litros. Aqui, 5 unidades de volume. Para cá, 3 unidades de volume. E para cá, 4 unidades de volume. De novo, isso só é válido para os gases. Então, nesse caso, como todos são gasosos, é válido para todos eles. A partir disso, a relação que ele passa agora aqui é a seguinte. Ele coloca aqui 15 litros de propano. E a pergunta é qual é o volume que tenha de CO2, que eu vou chamar de X, e o volume que se tem aqui de água, gasosa nessas mesmas condições, que eu vou chamar de Y. Observe, daqui a proporção é de 1 a 3, ou seja, triplicou do propano até o CO2. Então, aqui de 15 até X também vai triplicar, o que vai me dar um X igual a 45 litros. Perfeito? Usando a mesma linha de raciocínio, de 1 até 4 aqui, quadruplica. Ou seja, do propano até a água fica 4 vezes maior. Então, do 15 aqui também vai ficar 4 vezes maior, o que vai dar 60 litros, que é 15 vezes 4. Ou multiplica cruzado, 15 vezes 4 e divide por 1 aqui. A alternativa que traz respectivamente 45 e 60 corresponde à letra B. Agora eu vou te convidar aí para o problema de número 7. Então, acompanha lá comigo. O gás acetileno puro é um gás altamente inflamável, não tóxico, incolor, está menos... Fala uma série de itens ali e te dá uma reação, que é a reação entre carbeto de cálcio, que é o CaC2, com água líquida formando o hidróxido de cálcio e o gás acetileno, que é o C2H2, o etino, também é que é conhecido. O volume de gás acetileno obtido, a pressão atmosférica de 1 atm, temperatura de 27 graus Celsius, quando 128 gramas de carbeto de cálcio reagem totalmente, será de... Então, vamos colocar os dados aqui para cá. Então, o que nós temos? Houve uma reação aqui e a qual foi consumido 128 gramas de carbeto de cálcio. Então, para cá, 128 gramas. A pergunta é qual o volume de gás acetileno? O problema é que, desta vez, eu não consigo determinar o volume diretamente, porque eu não sei as condições. Em momento algum, no exercício 7, ele me informou que 1 mol da substância gasosa ocupa um certo volume. Então, eu vou calcular o número de mols. Ao calcular o número de mols, eu posso jogar em PV igual a NRT, porque ele me informou a pressão, a temperatura, aí que você tem, e o valor de R, e aí obter o volume respectivo. Está certo? Então, isso é um dado importante. Toma cuidado, que eu não vou conseguir calcular diretamente o volume, porque eu não sei quanto vale 1 mol de gás nessas condições de 1 atm e 27 graus Celsius. Bom, e isso não é CNTP. Cuidado, que senão seria 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, e não 27 graus Celsius. Agora, aqui, como eu tenho 128 gramas de carbeto de cálcio, aqui do carbeto de cálcio vai a massa molar dele. Ele não me deu, me deu de cada constituinte, então eu tenho para cá um cálcio, que é 40, dois carbonos, cada um vale 12, que vai dar 24, então isso vai me dar 64 gramas, aqui para cá. Essa é a massa molar do carbeto de cálcio, levando em consideração que está tudo devidamente balanceado. Aqui, no gás acetileno, observe que eu tenho 1 aqui na frente, que é facultativo colocar, então não apareceu. Então, isso corresponde a 1 mol, ok? Bom, a multiplicação cruzada aqui de 128 vezes 1 e 64 aqui para cá, vai fazer com que você obtenha, então, ao final, um número de mols correspondente a 2, ok? Para cá, 2 mols aqui. Bom, o primeiro ponto, eu posso multiplicar cruzado ou verificar a proporção, dobro aqui e dobro lá. Agora, eu aplico esse número de mols aqui encontrado em PV igual a nRT, vezes V igual a n vezes R vezes T. A pressão aqui que ele informou é de 1 atm, aqui para cá, vezes o volume, que é o que eu desejo, igual o número de mols, 2 mols, vezes o R, que é de 0,082, atm vezes litro, vezes mol a menos 1, né? Porque é sobre mol, né? Feito. Vezes a temperatura a menos 1, tá certo? E aí, vezes a temperatura disso aqui, que corresponde a 27 graus Celsius ou 300. Feito toda essa parte, vou calcular o volume. O volume para cá vai ser de aproximadamente 49,2 litros. O que nos dá como alternativa correta a letra B. Vale a pena salientar que, quando eu coloco todas as unidades, observe aqui o que é possível ser cortado. atm aqui, ó, cortou com atm, tá? Mol aqui, cortou aqui com mol, tá certo isso? O que mais? Aqui, ó, o que eu tenho? Temperatura aqui a menos 1 a C, ou seja, aqui é Kelvin, né? Na verdade, aqui é a menos 1. Deixa eu só ajeitar aqui essa temperatura aqui em Kelvin, né? A menos 1, que também vai ser cortado aqui, né? Então, detalhe aqui, se corta aqui. Essa temperatura aqui é menos 1, que é Kelvin, corto aqui com esse Kelvin. E o que sobra aqui é unidade de volume, que é dada em litros aqui para cá, tá certo? É o valor que deu ali. Então, é sempre importante colocar todas as unidades para ver se está tudo ok. É quase que mecânico em algumas situações, a gente só vai colocando ali, né? E vai calculando, mas é um risco, sempre é bom conferir as unidades, beleza? Vamos para o próximo, então. Então, questão de número 9. Então, acompanha lá comigo. Considerando que a proporção de gás ou oxigênio no ar seja de 20% em volume, então, o volume de ar em litros medido na CNTP necessário para que ocorra oxidação de 5,6 gramas de ferro é de... Tá. Primeiro item, eu preciso balancear essa equação. Então, o balanceamento dessa equação, eu posso efetuá-lo colocando o seguinte. Dá uma conferida aí comigo, então. 4 ferros, 4 ferros, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Devidamente balanceado. Tá. A massa que ele pretende oxidar de ferro corresponde a 5,6 gramas. Então, vamos colocar aqui 5,6 gramas de ferro. E aí, eu preciso saber o volume de oxigênio na CNTP. O CNTP, eu sei as condições, posso calcular diretamente. Agora, vamos colocar aqui os padrões aqui na parte de cima. Os padrões aqui vão corresponder para cá, nesse caso em particular, a 4 mols de ferro. Então, 4 vezes a massa molar do ferro, que é de 56 gramas. Tá certo isso? Então, esse é o valor que nós vamos ter aqui. Ainda continuando, agora aqui, eu teria 3 vezes o 22,4 litros para cá na CNTP. Então, observe. Esses são os devidos valores aqui que vão aparecer. Tá. Agora, note aqui o seguinte. Basicamente aqui, vamos bater um papinho aqui para verificar como proceder nisso daqui. Então, note. Dividiu por 10 aqui. Tá certo isso? Esse valor aqui. E se eu tentar montar esta equação aqui, esse volume aqui, eu passo a ter, então, aqui o seguinte. Então, a partir disso daqui, note que eu vou poder simplificar alguns valores aqui em particular. Como, por exemplo, eu posso simplificar aqui o 5,6 com o 56. O que vai me dar aqui 1, aqui para cá. Tá certo isso? E o que vai me dar aqui, então, o 10. É certo que seria 10 vezes maior o 56 do que o 5,6. Então, dá para cá esses dois valores. Além disso, eu também posso simplificar agora aqui, ó. Tá. Se for do desejo, o 3 e o 4 ou o 8. Caso contrário, eu vou dividir simplesmente aqui os valores aqui representados. Então, ficaria em cima 67,2 dividido aqui por 40, o que vai me dar aproximadamente 1,68 litros aqui. Então, 1,68 litros aqui de valor. Só que o problema é que isso daqui é de O2 e não é o que eu quero. Esse O2, ele representa apenas 20% que você tenha do ar atmosférico. O ar atmosférico, que vai me dar um novo volume aqui, vai corresponder ao total, equivale a 100%. Onde esse X aqui vai fechar em aproximadamente, são 5 vezes mais, em torno de 8,40 litros para cá. Dando como alternativa correta, letra B. Bom, agora vamos ao exercício que eu estava esperando para resolver com vocês, que é o exercício de número 13 da Universidade Federal do Paraná. Um exercício um pouco mais extenso, mais elaborado, que eu queria conversar aqui com uma certa calma aí com vocês. Então, acompanha comigo o 13. O ânion persenato, certo? Xe, O6, 4 menos. É um oxidante muito forte, capaz de oxidar o manganês 2 a manganês 7 lá que tem, conforme a equação abaixo. Toda ela aí, eu vou apostar que ela já está devidamente balanceada, tá certo? Além disso, o ânion, em que tem um oxidante limpo, pois não, introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xeno uniformado está na forma de gás. Um experimento foi realizado a temperatura de 300 Kelvin, 100 quilo pascal, em que 16 mols de sulfato de manganês, MnSO4, foram totalmente oxidados lá por esse composto aí. E todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, o volume de 1 mol de gás ideal é de 24,9 litros, nas condições que ele deu. Aí ele assume ali, o volume em litros de gás coletado nesse experimento foi de aproximadamente, tá? Então, vamos colocar todos os dados aqui. E observe que a informação que ele nos passa diz respeito ao sulfato de manganês, tá? É o xenônio aqui para cá. Então, basicamente, o que eu tenho de sulfato de manganês, ele colocou um total de 16 mols, certo? E para cá, eu gostaria de saber o volume, tá? Nas condições as quais ele deu. Então, de xenônio, que é o cheio aqui. Beleza? É isso? Que é o gás que é coletado. Você tem que tomar esse cuidado aqui para cá. Bom, o próximo agora aqui. Vamos dar uma olhada. Já que eu tenho essa coluna em mol, eu vou ter que ter aqui em mol também. Então, basicamente, o que eu vou ter para cá, como eu tenho aqui 8, aqui corresponde a 8 mols. Perfeito? Já aqui, seria 5 vezes o volume de 1 mol desse gás, que é de 24,9 litros. É o que você tem, então, para cá. 5 vezes 24,9, tá? Bom, a princípio parece ser algo um pouco mais complexo. A equação é grande, o enunciado é extenso, mas, na verdade, é bem simples. Não tem nada de diferente nessa estequiometria que você já não tenha visto anteriormente, tá? E, agora aqui, se você reparar, ao invés de multiplicar cruzado, basta simplesmente você observar as proporções. Aqui dobrou, tá certo isso? Então, para cá, também vai dobrar. O detalhe interessante é que o dobro disso aqui, ao invés de ser, então, 5 vezes 24,9, o volume vai ser, então, 10 vezes 24,9, o que vai dar 249 litros. Então, algo extremamente simples de ser calculado. E a alternativa que traz 249 litros corresponde à letra D, ok? Então, note, não tem nada de absurdo, na verdade, é bem tranquilo o exercício em si e não requer maiores problemas aí na hora de resolvê-lo, tá certo? Bom, então, com isso, pessoal, a gente encerra aqui os principais exercícios que eu queria resolver contigo nessa aula aqui em particular. Preciso que você treine esses exercícios que eu fiz, refaça eles antes de ir para os próximos exercícios. Alguns exercícios aí, como, por exemplo, a partir do aprofundamento, como os do IME, são simplesmente para que você possa treinar aí as linhas de raciocínio, tá? É importantíssimo você resolver todos de assimilação, todos o que tem lá que são os iniciais, de aperfeiçoamento, tá? E aí, um ou outro aí que tem é de aprofundamento. Tá certo isso? Bom, no mais, eu desejo a todos vocês um excelente estudo e nos vemos aí na aula de número 13, beleza?